Oi, tudo bem? Nesse vídeo, hoje você vai aprender como comprar fácil fácil na lojas americanas. Gente, é sem segredo, é só seguir o que tá escrito, sabe, dentro do aplicativo ou dentro do site. Aqui eu tô no aplicativo da lojas americanas porque, primeiramente, eu vou falar pra você. Se você quer comprar alguma coisa na lojas americanas, já baixa o aplicativo aí no seu celular, porque é o melhor que você vai fazer. Porque, tipo, quando você comprar alguma coisa, dentro do aplicativo é melhor pra você fazer o acompanhamento do seu pedido, onde ele tá, você já chegou na loja, você já tá próximo a você. Essas coisas é bem melhor e você já deixa logado a sua conta, mas não é necessário, muitas vezes, o aplicativo, tá bom? Então, olha aqui, eu estou aqui dentro do app, você pode clicar ali naquela lupinha onde eu cliquei e aí você pode escrever celular, geladeira, o que você tá procurando. Mas, por exemplo, se você arrastou pra cima lá no Instagram as ofertas, indicações que eu coloco de produtos ou então no WhatsApp, no grupo do Facebook, que eu tô sempre mostrando promoções, essas coisas da lojas americanas, você clicou lá no link, normalmente vai abrir no site, mas vai lá abaixo do app da Americanas que vai ser melhor. Aqui eu vou colocar OK, né? Pra entrar dentro do app da Americanas. Eu vou dar um exemplo pra você. Aqui é o notebook que eu havia divulgado. Então, aí você escorrega aqui pra baixo. Você escorregou, vai ter a opção. Digite o CEP para calcular o frete. Você vai digitar o CEP, aí você vai... Depois que você colocar o seu CEP, você pode ver, por exemplo, aqui, ó. Pegue na loja, tem o frete, ó, retire na loja a partir de 11 de março. Então, tem a opção de receber, de pegar na loja ou receber na minha casa. Convencional, que é receber na minha casa aquele valor, o frete, até 11 de março. Muitos produtos é frete grátis pra sua casa, ou então você retirando na loja, o frete também ser totalmente grátis. Então, é fácil. Aqui, ó, descrição. Você pode clicar em descrição pra saber mais sobre o produto, né? Mais do que o vendedor falou. Informações técnicas. O que você vai saber? Por exemplo, aqui é o notebook, né? Você vai saber o tamanho do HD dele, essas coisas. Todas as informações dele, o tamanho da tela. E aqui em cima, você tem a opção de comprar ou comprar com a AMI. A AMI é um aplicativo que você faz um cadastro gratuito também. E muitas vezes você recebe um valor de volta. Que nem, por exemplo, aqui, ó. Pagando em até 12 vezes sem juros no cartão, tá vendo, ó? Com a AMI, receba R$49,98 de volta. Então, é de graça você fazer um cadastro. Então, se você comprar através da AMI, você fez um cadastro lá na AMI, gratuito. Você coloca seu nome, CPF. Você clica ali em comprar com a AMI. Você vai comprar através dela, com seu cartão de crédito ou com o dinheiro que você adicionou lá, né? E aí, você vai receber, depois de 30 dias, esse valor R$49,98 de volta na AMI. E aí, você pode recarregar o celular. Ou também, você pode usar pra comprar alguma coisa dentro das lojas americanas e ganhar um desconto, né? De R$49,98. Você pode ir juntando o dinheiro lá na AMI. Então, vamos lá. Você clica em comprar. Ah, porque aqui ele tá mostrando. O produto escolhido foi bivolt. Sim. Então, eu vou colocar sem continuar. Muitas vezes, se for um sapato, uma roupa, tipo um sapato. Vai falar, ah, foi o tamanho 37, o tamanho 48, o tamanho 50. Você vê certinho se você escolheu pra não ter nenhum erro. Aí, você coloca em sim, continuar. E aí, aqui, ó. Muitas vezes, como é um notebook, vai mostrar a garantia estendida. Então, eu quero sem garantia. Mas, ó, por exemplo, você pode clicar em um ano, dois anos, né? Aí, ele mostra sobre, ó. Se eu quiser de um ano lá, conserto com peças originais e mostra. Eu vou deixar sem garantia. Mas, aqui pra baixo, ó. Tem seguro de roubo. Se você quiser colocar, tem muito mais coisas. Muitas vezes, se for móveis, vai ter... Se você quer com montagem ou sem montagem. Tem uns móveis que não tem montagem. Então, aí você vai ter que contratar um montador ou você mesmo montar. Aí, você clica em continuar. Então, aí, aqui, já vai mostrar o que eu tenho na minha cesta. Que foi o notebook. Se você quiser voltar, né? Você adiciona mais coisas. Tá vendo essa setinha aqui embaixo? Ó. Se você tiver algum cupom, você vai clicar em editar, né? Aplicar, desculpa. Aí, você vai... É porque aqui tá pedindo pra entrar. Então, você vai colocar. O que que acontece? Se você não tem uma conta na lojas americanas, ou você já tem e falta alugar, é aqui a hora. Então, ó. O que que acontece? Você pode colocar o seu e-mail, o e-mail que você mais usa, e a sua senha. Você pode entrar com o Facebook. Tá vendo aqui em cima? Eu mesma entro sempre com o Facebook. É bem facinho. Clica em Facebook. Facebook, ele vai pedir, né? O seu e-mail, a sua senha, né? Que você entra no Facebook. É porque o meu já tava logado. E aí, quando você clicar em e-mail e Facebook, ele vai perguntar se quer continuar com aquele Facebook. Você clica sim, continuar. Que aí, não tem nenhum erro. Se você colocou seu Facebook e tudo, ele vai processar o seu pagamento. Ali em cima, eu não tô mostrando, mas mostra o endereço da sua entrega que você vai ter que colocar. Tipo, seu nome, onde você vai receber o CEP, número da casa, né? Pra receber certinho na sua casa. Mesmo que você queira retirar em uma loja próxima, você tem que colocar o seu endereço. Pra eles pesquisarem a loja mais próxima de você. Então, ó. Um exemplo aqui, o valor do notebook. 2.500, né? O frete em até 12 vezes sem juros. Aí, aqui embaixo, ó. Tem a opção. Eu coloquei pra receber na minha casa. Mas aí, ó. Tem a opção de retirar na loja. Clicando em retirar na loja, ele vai mostrar a loja mais próxima de você. Né? Aqui embaixo, ó. Vendo aqui embaixo, ó. Possui cupom ou vale. Se você tem algum cupom de desconto que você viu. Você pode digitar aqui o cupom e clicar em aplicar. Clicou em aplicar o nome do cupom. Tipo, é... Note15, por exemplo. É Note15. Pra ganhar 15 de desconto. Assim, vai. Você faz certinho aplicar. Se o cupom não funcionar, é porque já passou o limite dele. Ou já tá esgotado. Então, continuando aqui pra baixo. As minhas opções de pagamento. Com AME. Com cartão de crédito. No boleto. Ó, eu vou clicar aqui no boleto. Aí, tá aí, ó. Imprime o boleto e pague no banco. Ou pague pela internet utilizando o código de barras. Então, é isso. Você pode, né? Fechar o pedido ali pelo boleto. Pague na loja. Você clicar no pague na loja, você vê aqui como que você quer pagar, né? Ó, pagamento em uma vez no cartão. Pagamento parcelado. E aí, você vai lá na loja. E você paga. Ou usando o Pix. Também da Americanas dá pra usar. Pagar usando o Pix. Muito legal, né? E aí, você coloca ali o seu Pix e já paga na hora. E aqui, ó, gente. Cartão de crédito. Que é o que muita gente usa. Você pode aqui, ó. Pagar com dois cartões. Tá vendo? Você ativa aqui do lado. Pagar com dois cartões. Aqui já tem um cartão, mas aí eu vou adicionar um novo cartão. E aí, dá pra mim fazer certinho. Dividindo os dois. Então, aqui, ó. Eu vou digitar o meu número do cartão. Qual que é o número do meu cartão? Você digita o número do seu cartão. Tudo certinho. O nome igualzinho tá no cartão. Sabe? Você digita o nome igualzinho. O seu nome que tá lá. Validade. Você digita a validade do seu cartão, né? Vou colocar aqui um exemplo. E o CVV. O CVV é aqueles três números que tem atrás do cartão. Sabe? Aqueles três numerinhos. Ele é muito importante você colocar. Coloca certinho. Vou dar só um exemplo aqui. Isso. E aqui, você pode selecionar o número das parcelas. Em quantas vezes você quer? Em uma vez? Duas vezes? Três vezes? Quatro vezes? Cinco vezes? E assim vai. Aí vai aparecer o número da parcela e você seleciona. Se quiser, você pode deixar o seu cartão salvo, né? Pra compras futuras. E ali vai mostrar. Ganhe R$ 49,98 na AMI ao fechar o pedido, né? Aí é só você fazer uma conta na AMI. Então, eu posso clicar aqui em fechar pedido. Fechou o pedido? Olha lá no seu e-mail, sabe? Que você usa no seu Facebook mesmo. Que aí vai mostrar que aprovou o pagamento. E tudo. E aí você pode acompanhar tudo. Vai ter até a opção de você colocar o número do seu WhatsApp. E aí você vai receber no seu WhatsApp. Quando chegou na loja. Quando tá próximo de você. Quando você vai receber. Eles mostram tudo certinho. Então, depois que você fez o seu pedido. Aí você fala assim. Ah, tá. Legal. E como é que eu vejo dentro da loja? Você tá aqui, ó. Você vem aqui nesses três pontinhos. E aí você vem aqui, ó. Em meus pedidos. Lá nos meus pedidos. Aqui tá mostrando as coisas que eu já recebi. Né? É porque aquela Oba. Produto entregue. Eu clicando em detalhes do pedido. É. Eu vou ver informações. Os códigos. Se eu precisar devolver. Sabe? Pra conversar com a loja. Você pode ir na loja próxima. Ou ver por aqui. Por aqui mesmo. Vai ter o telefone pra você ligar. E se você tiver algum pedido pra receber. Vai aparecer tudo aqui, gente. É certinho pra acompanhar. Maravilha. Por isso que eu falei. Que dentro do aplicativo é legal. Porque você já coloca o seu e-mail e sua senha. E você já deixa logado. Então, você acompanha. Se você entra pelo navegador. Às vezes você apaga o histórico. Ou limpa. Você tem que sempre ficar logando. Então, olha. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. Primeiro. Aqui os que eu já recebi, né? Eu já recebi. Mas é só um exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem trocar ou devolver. Acompanhar pedido. Preciso de ajuda. Ver nota fiscal. Comprar de novo. Isso que é legal. Ele mostra tudo certinho. Se você precisar devolver. Eles vão dar todos os passo a passo pra você. Tá bom? Então, é isso. Ah, e pra você acessar lojas americanas já é direto. Clica no primeiro link da descrição. Que você já vai cair direto nas lojas americanas. Tchau, tchau. 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 Obrigado.